Música É um pouco difícil chegar aqui, o diabo lutou de várias formas. Eu vim do Rio de Janeiro para atender um congresso quarta, quinta e atender esse trabalho aqui. Mas o diabo lutou muito, mas ele perdeu. Sexta, quinta-feira, foi o último dia do trabalho que eu preguei e se converteu 54 almas para o reino do Senhor. Jesus Cristo. Deus é o Deus que guarda e nos livra. No meio do caminho, quando eu cheguei na cidade de Resende, ainda no estado do Rio de Janeiro, teve um acidente de um avanho, um caminhão. E quando eles bateram ali, foi na hora que eu vinha chegando, eu encostei o carro para tentar ajudar alguém. E tinha um senhor de idade que um ferro estava travando as pernas dele, e o outro ferro estava dentro do peito dele. Quando eu comecei, eu fui lá para ajudar ele, mas eu não tinha como mexer, não poderia mexer. Ele olhou para mim e disse, o senhor é crente, eu digo, sou pastor. Ele disse, eu quero agora voltar para Jesus, porque eu estou sentindo a dor da morte. Eu coloquei a mão sobre ele, orei por ele, e disse a ele, você não vai morrer, não. Você ainda vai pregar o evangelho de Cristo. Rapidamente o resgate veio, ajudaram, tiraram ele. E quando o resgate passou um monte de ficha nele, amarrou ele todinho ali, ele olhou para mim e fez assim com a mão. Que eu estava sentindo já a diferença. E aquele homem falou para mim que fazia 22 anos que estava afastado do caminhão do senhor. Deus, irmão, ele sabe trabalhar de uma forma sobrenatural. Mas a vontade de Deus não é que você volte na beira da morte, não. O senhor quer que você volte com toda a sua saúde, com todo o teu vigor, com toda a tua força para alovar a ele. Mas pelo projeto e o plano que ele tem tão grande na tua vida, ele vai te trazer de um jeito ou de outro. Era bom que você viesse da forma que você está. Mas se você não quer, você pode vir até numa cadeira de roda. Mas quando Deus tem plano, ele traz o homem. Quando eu vou pregar nas igrejas, que os pastores anunciam, vai estar o pastoral, o ex-pai de santo, as pessoas sempre estão esperando uma pessoa bem mais velha. Quando eles me veem, se surpreendem. Mas eu não sou tão novinho quanto parento, não, irmão. No dia 13 de dezembro, eu completei 39 anos. Eu tenho 10 anos que sou pastor. Já viajei por 12 países pregando a palavra de Deus. Já viajei todos os estados do nosso Brasil. Em cada canto e pedacinho do Brasil, eu tenho passado pregado a palavra do Senhor Jesus. Eu fiquei muito conhecido aqui no Brasil depois do ano de 2004. Em 2004, eu estive num debate com um padre chamado Padre Quevedo. Através desse debate, eu fiquei muito conhecido aqui no Brasil. Almei a agenda para pregar em vários lugares, aqui no estado de São Paulo, onde Deus tem muito me abençoado. Eu moro ali no estado do Rio de Janeiro, em uma cidade abençoada. Cidade, quase toda a população é evangélico. Quem não é, é filho de crente. E é uma benção a minha cidade. Tenho viajado, irmão, ganhado almas para o reino de Deus. Mas eu fiquei muito conhecido através do meu testemunho. Muito jovem ainda, um adolescente com idade de 16 anos, eu fui comandante-chefe do alto escalão da Magia Negra. Com 16 anos de idade, eu passei pelo terreiro de Umbanda, Kibanda, Candomblé, Vundum, Feitiçaria. Eu cheguei ao grau 33, que é o último escalão da Magia Negra. No ano de 82, eu passei a trabalhar para a Rede Globo de televisão. Eu passei a consagrar as suas novelas e as suas minisséries. Em 82, eu consagrei uma minissérie chamada Sítio do Picapau Amarelo. Em 85, consagrei uma novela chamada Chique Chique. Fiquei até o ano de 89, que consagrei a última novela, que foi a novela Tieta do Agreste. Fiz vários trabalhos para várias pessoas da Rede Globo, apresentadores e atores. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didir dos Trapalhões. Para quem não sabe, Didir é um baboeira da magia. É o segundo alto escalão mais forte da Magia Negra. Ele parenta ser bonzinho, mas se você pisar no calo dele, você não vai viver para contar a história. É um terrível instrumento de Satanás, que vive através de rituais satânico para ter prosperidade e fama. Fiz vários trabalhos para vários atores, atriz. Fiz vários trabalhos para uma apresentadora de programa do Rio de Janeiro, conhecida como Xuxa. O seu nome traduzido na magia quer dizer Oxum e Orixá. Xuxa trabalha com Exumirim. É um demônio pequeno que prende a criança, tanto nos seus programas, como viseia também nos desenhos. A criança na sua natureza humana, ela é limpa. Se você colocar uma criança para tomar banho, e se você não for tirar ela do chuveiro, ela fica lá o dia todo. A criança é limpa na natureza dela, pois foi feita por Deus. Porém, a criança presa pelo Exumirim, ela é diferente de uma criança normal. A criança presa pelo Exumirim, ela não gosta de tomar banho. Ela não gosta de escovar os dentes. Ela não gosta de ir à escola. A primeira coisa que ela faz de manhã, quando acorda, é ligar a televisão para assistir desenho. Essa criança está presa pelo Exumirim. Ela pode crescer e tornar-se lésbica, se for menina. Pode crescer e tornar-se um homem afeminado, se for menino. Você vai perceber que quando é menino, preso pelo Exumirim, ele começa a brincar como menina. Ele quer vestir roupa de mulher, passar batom na boca, e às vezes você acha que é porque ele é criança. Não. O Exumirim está transmitindo para ele uma força satânica, para que ele pegue espírito de homem afeminado. Essa criança vai crescendo com jeitinho de mulher, e de repente vira um homem afeminado. Através de uma força satânica e diabólica. Muitos desenhos, não todos, mas muitos desenhos, são consagrados em rituais de magia negra. Eu consagrei um desenho chamado Rime. Ali tem um boneco no desenho, que é uma entidade que se apresenta na magia negra, como Exum Caveira, o deus da morte. O adversário do Rime se chama Esqueleto. Aquele é o Exum Caveira, o deus da morte, na magia negra. Apresentei outro desenho, chamado Thundercats. Ali tem uma entidade chamada Murrah. É um caboclo de Angola. Murrah, quando vai fazer o seu desenvolvimento, ele chega na frente de um cadeirão de água fervente, e estende as mãos e diz, Antigos Espíritos do Mal. Quando ele diz Antigos Espíritos do Mal, ele está falando dos primeiros demônios que veio à terra. Ele transforma essa forma decadenta, essa forma velha, em Murrah. Ele se transforma em um demônio grande e cresce na sua cabeça duas cobras. No seu peitoral, uma cobra de nó com duas cabeças. No momento, ele vai fazer um ritual girando. Quando ele começa a girar, ele transmite uma palavra satânica amaldiçoando as crianças. Naquele momento, ele transmite uma mensagem, dizendo em nome de Lucifer, o príncipe das drevas. Eu amaldiçoo todos que me assistem. Espírito satânico que perturba a criança. A criança fica totalmente perturbada, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém. A criança cresce dentro de um espírito de desobediência. Força satânica é terrível. E um alerta que eu lhe trago maior. Um desenho oferecido a Satanás, consagrado num ritual. As entidades, através do desenho, têm condições de chegar para uma criança, fazer a cabeça dela psicologicamente e mandar ela matar pai ou matar a mãe. Matar irmão ou matar quem for. Através da força satânica. A criança vai e faz isso. São forças diabólicas. Satânica que usa a vida das pessoas e destrói com ela. Aqui em São Paulo está tendo uma polêmica muito grande de um homem e uma mulher que matou a sua filhinha. Eles vão morrer dizendo que não foi eles. Vão morrer dizendo. Existe um caboclo chamado Sete Cruzilhada. É o Sete Cruzilhada de Toco. O Sete Cruzilhada de Toco. Ele incorpora em um pai de santo. E o pai de santo, que for forte na magia, querendo prejudicar a vida de qualquer pessoa, manda o Sete Cruzilhada de Caboclo de Toco, sair do corpo dele, entrar no corpo da pessoa e fazer a pessoa matar quem for. Pai, mãe, filho, quem for. Ele mata e depois que matar, ele morre dizendo que não fez nada. Porque foi a entidade que usou seu corpo, usou sua vida e fez ele fazer aquilo. Através de entidades malignas, pessoas têm tirado vida. E Deus? Deus tem levantado um exército, que é eu e você, para lutar contra as forças das trevas, lutar contra Satanás. Nós precisamos, nos últimos dias, irmãos, consagrar nossa vida diante de Deus. Buscar mais a presença do Senhor. Na vez de você ir para churrasco, vá orar a Deus. Na vez de você, no domingo, jogar futebol, pegue a Bíblia e folhetos na sua mão. Vá ganhar almas para o reino do Senhor. Na vez de você perder tempo no mundo, com coisas passageiras, busque mais a presença de Deus. Porque enquanto você está perdendo tempo, almas estão morrendo nas mãos de Satanás. E Deus está contando com você, para ganhar essas almas. Deus está contando com você, para libertar essas almas das mãos de Satanás. Fiz vários trabalhos, irmão, para várias pessoas famosas e importantes do nosso Brasil. Fiz um trabalho com o tio Chico, conhecido como o pastor Francisco. Foi o pai de santo mais forte do estado de Brasília. Foi o pai de santo mais poderoso da magia negra lá. O trabalho que eu fiz com ele, junto com ele, com mais cinco pais de santo graduados do alto escalão da magia negra. Foi na época que Tranquedo Neve ganhou para presidente. Os tambores tocaram na Bahia, em Recife, Brasília e no Rio de Janeiro. Dentro de 15 dias de ritual, Tranquedo Neve morreu, que não aguentou a pressão da força satânica que foi feita para matá-lo. A política que nós vivemos é uma política de sujeira. E a maioria dos políticos tem pacto na magia negra. Para um senador ser eleito, você precisa votar nele. Mas lá em Brasília tem senador que você nunca viu. E você não sabe nem o número dele e nunca votou nele. Mas ele está lá. Deputados federais. Homens que fazem trabalho na magia negra. Para poder ser eleito e poder ter riqueza. Às vezes tem igreja e tem pessoas que acham errado quando o evangélico é político. E até mesmo com raiva não vota nele. Mas prefere votar no macumbeiro. Tiveram apoio agora lá no Rio de Janeiro. A lei do silêncio estava pegando forte, fechando as igrejas. Um deputado evangélico entrou, lutou contra isso. E conseguiu liberar essa lei. Tirar essa lei do mapa. Então, irmão, precisamos colocar pessoas de Deus. Para que o nosso Brasil venha a ser abençoado. Nós precisamos de pessoas abençoadas pelo Senhor Jesus Cristo. Fui vários trabalhos. Fui pai de santo de cabeça. De Fernando Collo de Melo. E do PC Faria. Fui vários trabalhos para vários atores, atrizes. Muitas pessoas ricas. Vou estar relatando algumas pessoas aqui. Mas hoje, eu trabalho para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que liberta o homem, resgata ele das mãos de Satanás. E faz um instrumento nas suas mãos. Eu gostaria que você se colocasse em pé. E abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de revelação. É o livro do Apocalipse. Capítulo de número 2. E o versículo de número 10. Nós vamos ler a última parte desse versículo. Eu vou estar trazendo aqui uma porção da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus não pode ser substituída por testemunho. Ela é insubstituível. Nada substitui a palavra de Deus. Mas eu vou abrir um parênteses da mensagem. Eu vou estar relatando algo do meu testemunho. Que possa trazer um alerta para vocês. Possa edificar a fé de vocês. E que através do meu testemunho. Você venha mais buscar a presença de Deus. O livro de revelação. O livro do Apocalipse. Capítulo de número 2. E o versículo de número 10. A última parte do versículo. Que diz assim. Ser fiel até a morte. Datei a coroa da vida. Amém? Eu quero trazer uma mensagem subordinada ao tema. Fidelidade e fé. Diga comigo. Fidelidade. E fé. Só tem fé. Quem é fiel. Só é fiel. Quem tem fé. Fecha os seus olhos e curva em tua cabeça. Querido Deus. Eterno e Supremo Pai. Debaixo da tua graça. Debaixo, Senhor, do teu poder. E na unção do teu Espírito Santo. Eu quero transmitir a tua genuína e poderosa palavra. Que eu venha a ser, meu Deus, canal de bênção para a tua igreja. E que as verdades, Pai amado, sejam reveladas através da minha boca. Algo que possa trazer alerta e edificar a fé, Senhor, de cada crente aqui. Que cada crente venha a ser impactado pelo poder da tua palavra. E venha, Senhor, meu Deus, buscar mais a tua presença. Eu te peço, Senhor, que venha me usar. Eu sei que eu não posso curar. Eu sei que eu não posso batizar. Eu não posso salvar. Mas eu sei que tudo isso, Senhor, tu pode fazer. Portanto, nesta noite, Deus, tenha liberdade. De fazer um milagre acontecer neste lugar. E o teu nome, meu Deus, ser glorificado. Porque a honra, Senhor, é para o Senhor. A glória é para o Senhor. Tudo é para a louvor do teu nome. Eu te peço que nesta noite, Senhor, meu Deus. O Senhor venha me usar e este povo venha ser impactado pelo poder da tua glória. Que a tua glória se revele. E o teu nome seja exaltado. Recamaço que me deplasta, que é míntria. Pelo poder do nome de Jesus. Eu já determino neste lugar o milagre em cada vida. Eu determino sobre cada vida aqui. O milagre da parte de Deus em nome de Jesus. Que crê assim, diga amém. Pode sentar, crema na vitória. Quando falamos de fidelidade e de fé, nós lembramos do nosso irmão, Jó. A Bíblia revela que Jó foi um homem, pode-se dizer, o homem mais provado dentro da Bíblia Sagrada. Foi Jó. Não teve nenhum outro homem, que foi provado da mesma maneira que Jó. Jó era um crente fiel. A Bíblia diz que ele era fiel, temente a Deus e livrava-se do mal. Era um crente correto. Mas Deus resolveu provar Jó. Porque Deus não prova crente infiel. Deus só prova quem é fiel. Às vezes você ora tanto, busca tanto, e fica sem entender por que eu oro, busco tanto. E as coisas estão dando tudo ao contrário na minha vida. É Deus provando você, para ver se realmente você é fiel. Quero dizer a você que essa prova vai passar. E quando ela passar, a vitória chega. E quando a vitória chega, até o diabo se assusta. Deus vai mudar a sua história. Ele está lhe provando, mas ele não te abandonou. E não te deixou só. Ele está do teu lado e vai te dar vitória. Eu quero que você fale para o seu irmão. Você vai passar por esta prova. E Deus vai te dar vitória. Deus provou Jó. Eu acredito que quando o diabo chegou diante de Deus, ele disse, olha Deus. Eu fui na terra passear por ela. Eu vi muito tipo de crente. Crente mentiroso. Crente rolão. Crente enganador. Crente invejoso. Vi toda a qualidade de crente. Mas Deus chegou para ele e disse, mas tu observasse o meu servo Jó? Jó era espelho, irmão. Era exemplo de crente. Jó. Tem crente que não dá testemunho de crente. Tem crente que não dá exemplo aos outros. Não revela que é cristão de verdade. Não mostra para o mundo o Cristo que vive nele. Mas Jó não. Jó era crente. Deus deu a Satanás como referência de um verdadeiro cristão. Mas o diabo, que ele não fica satisfeito quando vê alguém abençoado. Ele disse, porém Jó, tem de tudo que um homem pode ter na terra. De forma nenhuma ele será invejoso a você. Deus disse, então vai lá. E toca no que ele tem. O diabo começou a tocar, irmão. A notícia começou a vir. Às vezes você aceita Jesus, é empresário. A tua empresa começa a entrar em dificuldade. Os funcionários começam a dizer que não está rendendo, não está vendendo, não está indo, não está vindo e tal. E você entra em desespero. Muitos até deixam até Jesus. Sua empresa não vai falar não. Que o Deus que está te provando, ele está bem pertinho de te aprovar. E quando ele te aprovar, vai vindo de um lado, vindo do outro, a bênção vai chegar na tua vida. E quem está pensando que tu vai viver lá embaixo, no zero, vai pedir prestado a você e saber que Deus é na sua vida. A notícia vinha e Jó disse, o que aconteceu? A sua fazenda, meu Senhor. Foi destruída, o vento acabou com tudo. Jó disse, mas foi Deus que me deu. Foi ele que levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó sabia que o controle estava nas mãos de Deus, irmão. O diabo não tem poder para nada. O controle está nas mãos do Senhor. E o que aconteceu na sua vida é permissão de Deus. Mas que vai servir para algo sobrenatural no seu viver. Deus nunca prova a gente, irmão. E vão. Ele sempre prova para dar vitória. Às vezes você tem um carrinho, perdeu, o ladrão levou. Sabe por que o ladrão levou o teu carrinho velho? Porque Deus quer te dar um zero para o diabo ver que ele é Deus na tua vida. Nada acontece por acaso. Tudo está nos projetos e nos planos de Deus. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem vitória para você. Mas Ele quer que você aceite. Deus quer que você aceite a aprovação dEle. Quando você aceitar que é Ele te provando, aí a vitória vem. Às vezes a moça namora um rapaz, é apaixonado, está doente por ele. Aí do nada ele acaba o namoro, desaparece. Ela não entende, fica revoltada, começa até a ficar oprimida. Deus tirou, foi do teu caminho uma luta. Deus tirou uma bomba que ia destruir com a tua espiritualidade. Agora o que Ele tem para você é bênção. O que Ele tem para você vai mudar a tua vida. Espere no Senhor e exalte a Ele, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo está no projeto e no plano de Deus. Jó entendia isso, irmão. E Ele louvava a Deus. Mas perdeu tudo o que Ele tinha. Tudo. A última notícia foi a fazenda da Casa Branca. A sua maior fazenda. Quando alguém chegou e disse, meu Senhor, a sua fazenda da Casa Branca. Veio um vento forte, bateu nas quatro colunas e a casa caiu. Jó não estava preocupado com a casa, não. Ele estava preocupado com os filhos, porque eram os filhos de Jó que moravam lá. E os meus filhos, e o moço disse, eles estavam embaixo e morreram. Todos eles. Jó capítulo 3 diz que Jó rasgou sua roupa e amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Ele perdeu o que ele mais amava, seus filhos. A Bíblia diz que todo final de semana, Jó se reunia com seus filhos. E ele ensinava os seus filhos tributar a Deus. O segredo de Jó, dele ser tão rico, é que ele era fiel. Você sabe por que na igreja muitos empresários não prosperam? Porque não é fiel. Ele não dá o dízimo porque acha que o dízimo dele é muito alto. E o que Deus tem dado a você? O que Deus tem dado a você não é alto? E o que o devorador tem tirado de você? Quanto você não for fiel, meu irmão, o devorador não vai sair da tua empresa, da tua finança nunca. E não adianta dar pela metade, porque o pastor não sabe, mas ele sabe. E o dízimo é uma propriedade peculiar sua. É uma coisa exclusiva. Você tem que tirar em primeiro lugar os 10% e dar para o Senhor. Sabe quanto eu tinha que dar no centro? 40% os macumbeiros dá. E são fiel. Se não for fiel, os Exu e os Caboclo pegam ele e arrebentam com ele. E eles têm que ser fiel. Deus está dizendo para mim que aqui tem muitos crentes que é aqui, que não tem sido fiel. E alguns estão dando o dízimo pela metade. Você está perdendo o seu tempo. Seu dízimo não está valendo nada. Seja fiel. Que aí o Senhor será fiel com você. Seu carro vai parar de quebrar, vai parar de furar pneu. Vai parar tanta coisa na sua vida, a sua história vai mudar. Mas quanto você for infiel, o devorador não vai sair da sua vida. E o que você não dá para o Senhor, o devorador leva. É. A que diz ser fiel até a morte. Datei a coroa da vida. Já foi fiel, irmão. Temente e obediente é o Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus só deu vitória a Jó. Quando ele entendeu que ele estava sendo provado por Deus. Deus só pode dar vitória a você. Quando você entender que está sendo provada. E aceitar a aprovação de Deus. Aí a vitória vai vir sobre a sua vida. E quando a vitória vem, irmão. Muitos vão se assustar com a tua vitória. A Bíblia diz que os amigos de Jó. Passava e via a situação de Jó. E ele enzombava. Falava mal. Dizia que era pecado. E apontava de várias formas. Mas a Bíblia diz no capítulo 42. E o versículo 10. Que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus vai mudar o seu cativeiro. Fale para o seu irmão. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus mudou o cativeiro de Jó. E quando Deus mudou o cativeiro de Jó. Os amigos de Jó agora voltaram a frequentar a casa de Jó. Porque quando estamos na prova, irmão. Estamos abandonados. Quando estamos na prova. Os nossos amigos não ligam no nosso celular. O celular não toca mais. Porque ele sabe que nós estamos provados por Deus. Mas quando estamos na benção. Oi, amada. Oi, querida. Nos tanto chama amado, querida. É um carinho. É um amor. Mas quando estamos na prova. Até a luz da nossa casa passa. Mas Deus vai mudar a sua história. Seus amigos vão voltar a frequentar a sua casa. Vão voltar a ligar para você. Para saber que Deus te deu vitória. Deus é fiel e é verdadeiro. Deus tem vitória. Tem bênção para a sua vida. Quem viu você chorando. Vai ver você sorrindo. Quem viu você na prova. Vai ver você na benção do Senhor. Ai, de Camaraçu, me narra aí. Deus prova. Mas não abandona. E não nos deixa só. Está sempre conosco. Para nos dar vitória. Deus deu vitória a Jó. E a Bíblia diz que ele recebeu. O tobo de tudo. Quanto antes possuía. Fale para o seu irmão. O que você perdeu. É pouco. Para o que Deus vai te dar. A da camantria, a séquia, a menevácia. Só quem crê nisso. Levante a mão e dê glória ao nome do Senhor nessa noite. É tempo de mudança. Mas quando Deus prova, irmão. É duro. Choramos. Sofremos. Porque somos abandonados. Até pelas pessoas que nós amamos. Eu quero trazer o meu testemunho agora para vocês. E falar. De uma mulher provada. Que foi minha mãe. Eu vim de uma geração de pastores. Eu sou neto do pastor. Manuel Inácio da Silva. O meu avô foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus em Recife. Eu sou neto da Aquiman Lia. A minha avó foi a quinta primeira dirigente do primeiro circo de oração fundado no Brasil. Quando fala Brasil, fala o mundo. O primeiro circo de oração do Brasil foi fundado em Casa Amarela. Pela Assembleia de Deus da Cruz Cabugar. A minha avó foi a quinta primeira dirigente. Vim de uma família grande da Assembleia de Deus. A minha mãe dirigia um grande circo de oração na nossa cidade. Era conhecida como profeta. As irmãs chamavam da minha mãe canela de fogo. Um vaso de Deus. No ano de 68. A minha mãe estava grávida de mim. Ela estava num circo de oração orando. Deus levantou uma irmã em revelação profética. Aquela irmã colocou a mão sobre a barriga da minha mãe. E disse, mulher, dentro do teu ventre tem um varão escolhido por mim. Ele vai crescer e vai ser um pregador da minha palavra. A minha mãe creu, irmão, e recebeu aquela mensagem profética. Mas o tempo passou. O ano de 75. Eu tinha seis anos de idade. Eu fazia parte de um grupo na igreja. Chamado Cordeirinho de Cristo. Mas eu de Cordeiro não tinha nada. Eu estava mais para Lobinho de Cristo. Eu era a criança mais terrível da igreja, era eu. Eu perturbava todos os cultos. Eu derrubava a harpa das irmãs, pípia. Saia correndo na igreja. Quando os porteiros vinham atrás de mim. Eu entrava debaixo do banco. A igreja nossa, bem maior do que essa. Eu entrava debaixo do banco. Ia saindo pelas pernas do povo. O porteiro me esperava no outro lado. Eu via as pernas dele, eu voltava. Aí ficava no meio ali dos bancos. Não dava para eles me pegarem. Eu era terrível, irmão. Corria para lá, corria para cá. Os molequezinhos, os outros, os pequenininhos que ficavam junto de mim. Eu descia o couro. Descia a ripa. Os meninos que iriam graça comigo de jeito nenhum. Eu era muito terrível. Mas ali, irmão, a maioria dos porteiros eram senhores de idade, não aguentavam me pegar. Mas Deus mandou um porteiro de outra cidade que veio congregar na nossa cidade. E o meu tio, que era o pastor da igreja, colocou ele na portaria. E ele era aquele porteiro zeloso. Porque tem dois tipos de porteiro. Tem o porteiro zeloso e tem o porteiro padeciso. Já viu o porteiro padeciso? É aquele que fica assim, ó. Tem boca, não fala nada. Tem olho, não está vendo nada. O menino pula, corre, derruba tudo e ele... Igual um demente. Já viu um demente? Faz nada. Fica assim, ó. Serve para a portaria, não. Porteiro tem que ser atento. É a criança pulando, é a criança correndo e ele... A criança mexe até com ele. Desce o couro nele, ele não está nem aí. Esse é o porteiro padeciso. Agora o porteiro zeloso, não. O porteiro zeloso, ele fica atento. Mexeu, fez barulho, correu. Ele está em cima. Ele é tão zeloso que às vezes as pessoas acham ele chato. Mas não é zelo pela igreja do sem corpo. Aí Deus mandou esse porteiro. E eu lá estava usando nesse dia, correndo, pulando, plantando bananeira, fazendo diacho. Meu tio colocou uma ordem na igreja. Surgiu uma moda. Porque infelizmente a moda sai para o mundo. Quem compra a primeira é a igreja. A igreja é a primeira a comprar a moda do mundo. Meu tio colocou uma ordem que não podia usar uma saia que saiu lá no Nordeste. Era uma saia chamada Deus queira que não caia. Essa saia era tipo uma toalha. Enrolava, colocava um ganchinho assim. E qualquer vento derrubava ela. Então, a sembra de Deus proibiu as irmãs a usar. E eu pulando ali, correndo. E quando der fé, eu vi uma moça usando a saia. Deus queira que não caia. Eu digo, essa é desobediente. Se eu arrastar a saia, meu tio vai achar bom. Porque ela nunca mais vai usar. E eu vou ganhar um ponto com meu tio. Aí eu fiquei no corredor como esse aqui na igreja. Eu fiquei esperando uma hora ela entrar no corredor. Quando eu digo, repita, aquela moça entra no corredor pra ir tomar água. Ela vai, quando ela volta, eu digo, agora eu pego ela. Aí eu pego carreira no corredor. Vum! Quando passo perto dela, vá na saia. Aí Deus queira que não caia. Caiu. Eu arrastei. Arrastei. A coitada ficou em desespero. A sorte dela é que lá no Nordeste, As moças, todo mundo, as mulheres, Usa outra saia por baixo. É uma saia... Esqueci o nome da saia. É uma saia que elas põem por baixo. Como? Isso! É nágua. Ela usa uma nágua por baixo. É outra saia. Aí eu arrastei a de cima. Aí ficou a de baixo. Foi o livramento. Senão ela ia ficar num aperto terrível. Aquele porteiro viu. E viu a moça chorando. Ele chegou perto do outro porteiro e disse, Mas rapaz, que menino danado é esse aí? Que desde que começou o culto, Que o cabra tá pulando e correndo. Agora pegou a saia da moça. A menina tá chorando ali. Vou pegar ele. Aí o outro porteiro com medo, irmão. Que tem gente que tem medo de família grande na igreja. Família grande não manda na igreja não, irmão. Quem manda na igreja é Jesus. Família grande sai e Deus manda a outra. É. Aí o porteiro com medo. E só mexe. Não. A família dele é a maior família aqui. O tio é o pastor. A irmã é dirigente da moça. A mãe é dirigente do coral. Dirigente do segundo oração. Os irmãos bateristas. A família maior é dele. Não mexe, não. O porteiro disse, Mas a igreja não é deles? A igreja é de Jesus. Ele vai parar de bagunçar agora que eu vou pegá-lo. Aí a moça tinha ido pra frente da igreja cantar. E os bancos dela estavam vazios da moça. Eu comecei a pular de banco em banco. Pular de um lado, pular de outro. Pulando lá, brincando em cima do banco. Terrível, irmão. Vamos dar fé. Aquele porteiro bem altão, bem zeloso, veio. Quando ele se aproximou de mim, ele deu um gripe que eu quase caí de costa. Quando ele disse, menino, eu olhei e disse, opa, o que é que o senhor quer? Ele olhou pra mim, bem de sério, disse, eu quero que você desça daí. Aí, bem, com autoridade, eu fiquei com medo dele, desci. Aí eu já ia me embora. Ele, epa, venha cá. Aí eu fui. Ele disse, me dei sua mão. Eu dei a mão a ele. Quando eu dei a mão, aí já senti que o clima ficou ruim. Ele segurou e apertou. Eu diga, eita, o negócio aí não tá bom não. Aí, quando ele apertou, eu fiquei com medo dele. Olhei pra ele e disse, olha, o senhor tenha cuidado, que eu tenho pai e tenho mãe, viu? Ele disse, nem parece. Ele disse, bora. Aí me levou pra um corredor do lado da igreja, que é cheio de porta, com cortina. Me levou pra dentro de uma porta daquela, dentro de um quartinho daquele. Fechou a cortina, eu pensei, ele vai dar só uma bronca em mim. Quando ele fechou a cortina, deu logo uma chapuletada na minha orelha. Foi pai, eu não chambei. Aí, quando eu me levantei chorando, ele disse, cala a boca. Eu digo, gente, a gente tem que apanhar e ficar calado, é? Ele disse, cala a boca. Se você voltar a bagunçar aqui, você vai apanhar tanto, que até o caminho de casa você vai errar. Eu digo, agora danou-se uma vez. Ele disse, vá sentar e fique quieto. Irmão, eu nunca vi uma chapuletada fazer o camarada virar um santo. Eu virei um anjo. Não virei crente, não, eu era um anjo. Se Jesus chegasse naquela hora, eu era o primeiro a subir. Mas eu fiquei tão, olha, eu não fiquei tão crente que ter glória eu dava. É? Os meninos vinham pra perto de mim, eu digo, vai pra lá que aqui eu tô adorando. Olha pra aí. Eita chapuletada boa. A orelha ficou vermelha. É? Aquele homem ficou escalado pra ficar na portaria na terça e na sexta-feira. Aí passou um mês, a minha mãe viu que os outros dias eu bagunçava. Ela chegou pra mim e disse, ó, meu filho, por que na terça e na sexta você fica tão comportado na igreja? Eu disse, ah mãe, é o culto que eu mais gosto. Mas não era, irmão. É que quando eu ia entrar na porta, ele olhava pra mim assim, fazia assim. Cuidado, viu? Eu, beleza. É. Remédio do doido é outro doido na porta, né? É. Os porteiros lá do Nordeste, irmão, eles são ensinados pela igreja pra não deixar menino perturbar e nem deixar bebo bagunçar na igreja. Que às vezes o cabainho enche o quengo de pinga e vem perturbar na igreja. Eu pregando lá, dois bebos, dando glória, aleluia. Eu digo, rapaz, aí conversou com a gente, mas pastor, aqui tá os bebos da glória. Ele disse, dá. Quando os bebos entram, eu já ensino os porteiros. Mas você pode ir lá em Recife, você vai ver que os homens mais fortes da igreja são os porteiros. Bem grandes, já pra intimidar os cabra. Aí quando um bebo vai entrando na igreja, que o porteiro percebe, vai logo três. Um entra na frente do bebo, um do lado, outro do outro. Aí os três já juntam o bebo e olha. Se você bagunçar aí na igreja, aí vai levar você lá pro quartinho. Vai estar num cacete tão infeliz. E só solta você amanhã. O bebo de nada, rapaz, eu vou adorar a Deus. Já entra dando glória. Eu pregando e eu bebo, aleluia, dando glória. Eu digo, mãe, olha que coisa boa. Mas olha o remédio. Bagunçou, couro desce. É. Criança lá na igreja, você não vê pulando e bagunçando não. No modesto você não vê não. Porque tem mãe, irmão, que trai o filho, solta o filho pra bagunçar na igreja. O porteiro vai reclamando, ela acha ruim. Fica brava. Então não vai lá pra Pernambuco não. Porque se você for pra lá, soltar o seu filho pra bagunçar lá, ele vai apanhar. Se você chiar, apanha também. É, lá o remédio é pra todo mundo. Lá não tem negócio não. É. Alicman. Eu era muito terrível. Terrível, terrível mesmo. Eu louvo a Deus que meu filhinho Jonathan canta. O negócio dele é tocar a bateria. Gosta de fazer barulho. Mas é uma bênção. Não puxou o pai quando era pequeno, não. Eu era muito terrível. Eu não tinha amiguinho, eu brincava muito só. Eu sou filho da velhice dos meus pais. Quando meu pai tava em casa, ele fazia fazendinha no terreiro da usina que a gente morava pra gente brincar. Eu e ele. E a minha mãe também. Ela e ele, a minha mãe e o meu pai que me dava muita atenção. Mas um dia eu tava brincando com uma vassoura de cavalinho. Andando ali, ao redor de casa. Meu tio tinha ido passear na nossa usina. Descansar. Ele amarrou uma rede no pé de manga de um lado pra outro. Ficou lá deitado. E eu comecei a brincar, correndo pra lá, pra cá. Quando de repente eu vi o meu tio na rede. E ele roncava. Aí eu digo, meu tio tá dormindo. Fui lá perto dele. E ele tava dormindo. Eu digo, mas rapaz, como meu tio é folgado. Come, agora vem deitar aqui. Ninguém pode fazer barulho. Aí eu olhando pra ele. Eu olhei pra perna dele. Eu nunca tinha observado a perna de um homem adulto. E eu vi que a perna do meu tio era muito cabeluda. Aí eu puxei assim, aqueles pelos grandes. Aí eu achei estranho. Eu olhei e disse, oxê. Meu tio deve ter nascido com o erro da ciência. Naquela semana, minha mãe tinha comprado caranguejo. E tinha rapado as pernas do caranguejo com a faca. Eu digo, ah, então eu vou limpar a perna dele. E aproveitar que ele tá dormindo. Aí eu fui atrás de uma faca, irmão. Só que a minha mãe sabia como eu era. Ela colocava tudo no alto, as coisas. Não dava pra pegar. Aí eu desisti. Não encontrei faca pra limpar as pernas dele. Aí quando eu desisti, no muro da minha casa, lá no Quinergia, a gente usava candeeiro. Em alguns lugares chama lamparina. É uma latinha. E eu desisti, no muro da minha casa, lá no Quinergia. Aí ele disse, coitadinho do meu sobrinho. Tão bonzinho. E o povo diz que o bichinho é endemoniado. Aí fazendo carinho pro tio dormir. Eu digo, é verdade. Durma. Aí o meu tio foi dormir, irmão. Ficou dormindo. E eu brincando com a vassoura. Já tinha dado a massagem nele. Quando eu vi que ele tava dormindo, eu voltei. Eu digo, agora é a hora da operação geral. Aí eu peguei o fosco e pum. Toquei fogo. Meu tio levantou, irmão. Parecia filme de terror. Correndo, gritando desesperado. Queimou o corpo do meu tio inteiro. Deu queimadura terceiro grau. Quase que o meu tio morre. Eu tinha um instinto, irmão. Dentro de mim, terrível. Meu tio sendo queimado, vivo. E eu achando aquilo tão engraçado. Ele gritando e eu morrendo de rir. Mas depois que a minha mãe ajudou, que apagou o fogo dele. Minha mãe me deu um couro que eu nunca esqueci, irmão. Me deu um couro e colocou uma hora de joelho com milho debaixo do joelho. Pra arrebentar os milhos, ficou tudo no meu joelho. Era o castigo lá, é esse. Minha mãe, quando ia trabalhar, ela procurava as pessoas pra me deixar. Ninguém queria ficar comigo. Olha como eu era tão bonzinho. Ninguém. Ela disse, não, 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 pode levar pra lá. Lá no Nordeste, elas dizem assim. Quem colocou seu Mateu, é que balance ele. A minha mãe teve que, foi escalada, para ir ao Recife. Porque meu avô morava no Recife. E a minha mãe era a única da cidade que a gente morava, na usina. Que andava um pouco no Recife, sabia andar. Porque São Paulo é perto daqui, né? Dá o que, uns... Quantos quilômetros? 80 quilômetros. Mas tem irmã que só pra ela, lá em São Paulo. Ela só vende aqui uns 3,5. E olha lá se a setra voltar. Que é a cidade, quem mora no interior, quando vai na cidade grande, fica perdidinho. E a minha mãe sabia andar no Recife. As irmãs juntaram o dinheiro e deu pra minha mãe. E comprar o pano para fazer a farda do ciclo de oração da festa das irmãs. E eu fui com a minha mãe. Peguei o trem na cidade de Ribeirão. E fomos pra cidade do Recife, a capital de Pernambuco. Chegando em Recife, descemos na estação de trem, chamada Cinco Pontos. Desceram em Recife e fomos ao centro. Compramos o pano para fazer a farda do ciclo de oração. A minha mãe era profeta, irmão. Quando ela chegava na igreja, as irmãs olhavam pra ela e... As irmãs que não conheciam diziam, olha, aquela ali. Aquela irmã ali que é o vaso de Deus. É aquela que Deus usa. Minha mãe era muito usada e as irmãs gostavam muito da minha mãe. Mas Deus resolveu provar a minha mãe. De uma provação dura. Quando minha mãe voltou comigo, já tinha comprado os panos. Entramos dentro da estação Cinco Pontos. Eu entrei primeiro pela roleta e corri pra se esconder. Eu fui brincar com a minha mãe de se esconder. Eu me escondi detrás da porta do banheiro da estação. A minha mãe começou a me procurar e já ficou aperreada porque o trem estava parado. E o trem já estava indo embora pra nossa cidade. Minha mãe ficou desesperada sem saber o que fazer. Ali, irmão, minha mãe me procurando, o trem parado, sai um garoto de dentro do trem. E aquele garoto confundiu minha mãe. A minha mãe pensou que o garoto era eu. Aquele garoto usava uma roupa igual a minha. Eu estava com uma camiseta preta e um short vermelho. Aquele garoto estava com uma camiseta azul e um short vermelho. Só que aquele garoto usava também um tênis que eu também estava usando. Na época, todo garoto lá no Nordeste usava esse tênis. Era um tênisinho chamado conga. Era um tênis azul e branco. Mas era antigo. Alguém aqui já conhece? Quem conhece aqui esse tênis? Há bastante gente. Esse tênis aí todo garoto usava. Quando a minha mãe viu o garoto, ela pensou que era eu. O garoto entrou novamente dentro do trem. Minha mãe correu e entrou dentro do trem. O trem fechou as portas, irmão. E levou minha mãe. Por causa de uma brincadeira. Eu perdi o colo da minha mãe. Eu perdi o carinho da minha família. E perdi a oportunidade de crescer em um lar evangélico com apoio ministerial. Perdi o privilégio. Perdi minha infância por causa de uma brincadeira. Não brinque de ser crente não. Seja crente. Quando alguém procurar você para coisas carnais, rejeite. Porque você é cristão. Agora é moda, irmão. Os crentes jogaram futebol. Virou moda na igreja. Mas quando você está jogando bola, as almas estão morrendo. Precisando de uma palavra sua. Precisando ouvir que Jesus salva da sua boca. Tenha compromisso com Deus. Pare de brincar. Porque senão Jeová vai trazer você numa cadeira de roda. Aí você vai parar de jogar bola e vai ganhar alma para o reino dele. Deus tem plano com pessoas aqui. Além do que você imagina. Então Deus quer que você tenha um compromisso maior com Ele. Rejeite o mundo. E procure agradar ao Senhor. De todo o teu coração. De toda a tua alma. Por causa de uma brincadeira, irmão. Eu perdi minha mãe. Quando eu saí de trás da porta daquele banheiro. O trem estava levando a pessoa mais importante da minha vida. A minha mãe. A minha mãe, irmão. Me defendia de tudo. E me defendia de todos. Um dia minha mãe estava tirando leite da vaca no curral. Ela amarrou a vaca. E levou para o curral para tirar leite. Eu ia entrando no curral. Um outro garoto que estava com um pai que era boiadeiro. Disse para mim. Olha. Não vai com essa roupa não. Que vaca não gosta de cor vermelha. Eu disse. Então eu vou ver agora. Se gosta ou não. Aí tirei a camisa para passar na cara das vacas. Quando eu entrei dentro do curral. Eu saí passando. As vacas não faziam nada. Só que a vaca que a minha mãe estava arrastando. Levando. A vaca olhou e viu eu fazendo aqueles movimentos. Ela invocou-se e veio para cima de mim. Quando a vaca arrastou. Minha mãe não esperava. Estava com a corda segura na mão. A vaca até roubou minha mãe na lama. E arrastou por dentro do curral. Uma fepa de madeira que estava na lama. Travou o seio da minha mãe. Ela perdeu o controle. Soltou a corda. Ela caiu entre a cerca. A madeira da cerca. Cegou-se o olho esquerdo. Minha mãe caiu ali sangrando. E com a bola do seu olho para fora. Os meus tios entraram. Pararam a situação. Minhas pernas travou ali. A minha mãe correu machucada. E me abraçou. E disse graças a Deus meu amigo. Que não aconteceu nada com você. A minha mãe não estava preocupada com ela irmão. Estava preocupado comigo. É o único ser que a Bíblia faz uma comparação com o amor de Deus. É o amor de mãe. Mãe ama mais do que marido. Mais do que namorado. Mãe ama mais do que tudo. Mãe ama mais do que o pai. O amor de mãe irmão. É sobrenatural. Se uma filha por mais desobediente que seja. Ela sai para uma balada. De 10 horas eu estou aqui mãe. Deu 10 horas o pai já está roncando. A mãe não. Enquanto a filha não chegar. A mãe não dorme. A mãe irmão. É o ser na terra. Que merece o maior carinho. É a mãe. Mas só sabe o valor de uma mãe. Quem já perdeu a sua. Eu perdi minha mãe. Perdi minha mãe naquele dia. Perdi minha alegria. Perdi minha juventude como criança. Perdido. Eu fiquei chorando ali desesperada. Minha mãe voltou para a nossa cidade. O garoto que ela pensou que era eu. Ela encontrou lá dentro. Viu que não era. Ela ficou sem saber o que fazer. O meu pai já estava esperando a gente. Quando a minha mãe chegou. Meu pai disse. Cadê meu filho? Minha mãe disse. Eu perdi o garoto. Meu pai rapidamente conseguiu um carro na prefeitura. E voltou para Recife com a minha mãe. Eles ficaram 3 dias me procurando. O recurso financeiro do meu pai só deu para ficar 3 dias pagando hotel e gasolina me procurando. Depois de 3 dias. Que acabou o dinheiro. Meu pai tinha que voltar para a nossa cidade. Meu pai revoltado. Chegou para minha mãe. E disse. Você tirou minha alegria de viver. Tirou meu filho. Eu sou filho da velhice. Irmão do meu pai. Eu era o xodó do meu pai. Meu pai revoltado com a minha mãe. E disse. A partir de hoje. Você não é mais minha esposa. Tirou o credencial da igreja. Rasgou. E disse. A minha mãe. A partir de hoje. Eu também não sou mais crente. E nem quero crente na minha casa. Meu pai ficou revoltado. Não falava mais com a minha mãe. A minha mãe. Quando ia dirigir o circo de oração. Que ela era dirigente. As irmãs sempre admiravam ela. Mas depois que ela me perdeu. Quando ela entrava na igreja. As irmãs comentavam e diziam. Olha aí a irresponsável. Perdeu o garoto de seis anos. Nessas alturas. A criança já morreu. A minha mãe. Curvava a cabeça. Dobrava o joelho. E chorava irmão. Além de ter me perdido. Era acusada pelas pessoas. Ela não tinha palavra. Minha mãe conta. Que quando andava na feira. A cidade pequena. As irmãs diziam. Por zombaria. Oi irmã. Cadê o seu filho. A senhora não disse. Que ele ia voltar. Já faz três anos. Minha mãe dizia. Mais um dia. Ele vai voltar. Minha mãe disse. Que chorava irmão. Na rua. Lembrando. Das presepadas. Que eu fazia. Das artes. Que eu fazia. Eu era filho da velhice. Os meus irmãos. Tudo já homem. Já grande. E a minha mãe sentia muita falta de mim. O tempo foi passando. Eu estava na rua. Para sobreviver. Eu comia lixo. E pedia esmola. As pessoas. Quando você vê um mendigo. Pegando um pedaço de pão. Estragado. E comendo. Para você. Ele é nojento. Mas ele está comendo. Porque ele tem fome. E ninguém dá comida a ele. Eu comia irmão. Comida estragada. As vezes até com bicho. Tinha que comer. Para matar a fome. Uma sexta-feira. A noite. Eu estava dormindo. O recife de dia. É quente. Mas a noite. Faz frio. Por causa da brisa do mar. E no frio muito grande. Eu peguei cachorro de rua. Vila lata de rua. Eu abraçava ele. Para o calor dele. Me aquecer. Eu abraçava os cachorrinhos. E dormia junto com eles. Um dia. Chegou dois rapazes. Perto do banco de feira. Que eu estava. E aqueles rapazes. Começou um com o outro. E disse. Olha. Esse menino aí. Deve ser estrupador de animal. Vamos pegar ele. Quando eu ouvi eles falando isso. Eu digo. Não. Vou me levantar. E falar para eles. Que o cachorro. É só para me aquecer. Para eu conseguir dormir. Quando eu me levantei. Um daqueles meninos. Me deu um chute. Com uma bota. Aquelas botas. Que tem uma chapa de ferro. Na frente. Quando bateu no meu rosto. Aquela chapa de ferro. Não sei se estava soltando. Ela abriu minha boca. Eu carrego hoje. Essa cicatriz. Que cortou. De um lado. A outro. Abriu minha boca. E quebrou meu maxilar. Eu caí no chão. Não podia gritar. Porque o maxilar estava fora. Eu me levantei para correr. O outro amigo dele. Pegou um negócio. Que é tipo um dedo de ferro. Põe um dedo assim. E fica uns dedos de ferro. E deu um soco no meu rosto. Quando ele bateu. Eu já estava machucado. Eu caí desmaiado. Tremendo ali. Eu fiquei debaixo daquele banco de feira. Sangrando a noite inteira. Quando foi de manhã. Um moço que sempre passava ali. Ele me dava pipoca. E ele me viu ali naquele banco. Porque ele sempre passava ali. Ele me pegou e me levou ao hospital. A enfermeira quando começou a costurar a minha boca. O médico. Ela disse. Mas quem fez isso com um garoto desse? O médico disse. Isso aí. Isso deve ser um xeracola ladrão. Foi roubar a carteira de alguém. E fizeram isso com ele. Costura a boca dele. E põe ele para fora. Que ele está fedendo muito. Eu via o tratamento. Como eu não era nada. Não era ninguém. Não existia. Me tiraram dali para fora. Eu olhei para o céu, irmão. E eu lembrava que a minha mãe contava a história. Que Deus. Dava pão às pessoas da terra e água. Para que elas não morressem de fome. Naquele período. Eu já fazia dias que eu não tinha comida. O médico. Era para eu tomar. Porque eu não podia mastigar. Tomar sopa. Mas aonde eu ia arrumar sopa? Eu não tinha dinheiro. Quando chovia. Eu pegava a lama da chuva. E eu bebia. Eu ia para a beira da praia. E eu pegava coco. Resto de coco. Que as pessoas bebiam e jogavam. E bebia água do coco. O coco novinho. Ele faz tipo uma laminha de coco. Eu comia aquilo. Era a minha sopa. Não tinha sopa para mim. Passava a noite e noite com fome. Apanhava muito dos outros garotos. Mas um dia eu estava na frente de um quartel general antigo do Recife. Eu pensei que seria meu socorro. Mas foi a maldição da minha vida. Parou uma mulher com um carro. E aquela mulher dava sopa para meninos de rua. Eu não sabia quem era aquela mulher. Aquela mulher era a macombeira mais poderosa do estado de Pernambuco. Conhecida como Tia Dinar. Comandante e chefe do alto escalão da magia negra. Quando eu entrei na fila para comer a sopa. Ela me tirou da fila. Eu disse. A senhora não vai me dar sopa. Ela disse. Claro que eu vou. Estou tirando você da fila porque você é uma criança especial. Você vai comer a sopa que você quiser. Aquela mulher me deu bastante sopa. E ela chegou para mim. Ela disse. Você está na rua por quê? Você não tem pai nem mãe. Eu disse. Eu tenho. Mas eu me perdi da minha mãe. E eu não sei voltar para minha casa. Eu falei o nome da minha cidade para ela. Ela disse que não conhecia. Ela falou. Olha. Se você quiser. Eu levo você para minha casa. E eu vou cuidar de você igual a um filho para mim. Eu perguntei para ela. Na casa da senhora. Tem comida para eu comer? Ela disse. Claro que tem. Eu disse. Tem uma cama para eu dormir? Ela disse. Tem. Eu disse. Então eu vou para a sua casa. Eu fui para o maior centro de bruxaria do estado de Pernambuco. Fique em prazeres perto do Beco do Mussu. Tomar conta de um quarteirão a outro. Ali só entra ator, atriz, empresário muito rico. Pessoas poderosas financeiramente. Para fazer pacto satânico. Aquela mulher disse. Olha. Eu preciso de você. E você vai ser meu substituto. Eu vou ensinar você a arte da magia. Eu comecei a conhecer a força satânica da magia negra. Ela chegou para mim e disse. Olha. Você não tem pai. E você não tem mãe. Eu disse. Claro que eu tenho pai e tenho mãe. Ela disse. Não tem. Você vai ficar nesse quarto trancado. E só vai sair dele. Quando você entender que você não tem pai. E não tem mãe. Ela me trancou no quarto. Escuro. Durante 45 dias. Ela só me dava comida 10 horas da noite. Ela colocava um prato de uma sopa estranha debaixo da porta. Mas conforme eu tomava. Depois de 45 dias. Eu não lembrava de pai. Não lembrava de mãe. Eu passei pelo tratamento de um organ. É um tratamento de limpeza espiritual na mente. Para não lembrar mais do passado. Eu não lembrava mais de nada. Tomei aquela sopa durante 45 dias. Costumei tomar a sopa. Quando eu saí do quarto. Eu pedi a ela a sopa. Ela disse. Vai lá na geladeira e pegue. Eu fui pegar a sopa. Quando eu abri a geladeira. Não tinha sopa. Era sangue humano. Que ela me dava com sal. Mas ali eu estava acostumado. Dentro daquele processo. Eu comecei a liberação. De receber incorporações de guia. Ela me trancou no quarto de desenvolvimento. Mais 7 dias. Para receber os guias. Os guias mais fortes. Eles são controlados. Pelos babuer. Os babuar. O baboliar. E os babalorixar. São os pais de santos poderosos de Angola. Esses pais de santos. Se ele fizer um ritual para matar uma pessoa. Ele mata a pessoa naquela hora. Se Deus não estiver prano. Se fizer um ritual para pôr uma lepra. Uma doença. A pessoa perder toda a sua parte financeira. Ela é perdida e destruída. São os pais de santos mais poderosos da magia. Ela me trancou no quarto. Que era dos babalorixar de desenvolvimento. Durante 7 dias. No penúltimo dia que eu estava ali. Eu comecei a receber. As incorporações dos guias. Que só os pais de santos. O graduado poderoso recebia. Os babuê. Os babuá. E os baboliá. E os babalorixá recebia. Eu recebi numa noite só. Os guias que todos eles recebiam. De ano em ano. Quando eu saí dentro daquele quarto. A mãe de santos olhou para mim. Ela viu o número de grau. Da magia negra que eu recebia. As incorporações. Ela ficou com medo. Ela disse. Olha eu vou mandar você agora para a Bahia. Porque você está recebendo guia muito forte. E eu não trabalho com eles. Você vai ter que ir para a Bahia. Desenvolver com a mãe menininha do Cantuá. Me mandou para a Bahia. Fiquei de 7 a 8 meses com a mãe menininha do Cantuá. A mãe menininha me ensinou toda a arte da magia. Todo o controle de poder satânico. Toda a força da magia negra. Quando eu saí de lá. Ela disse para mim. Olha você vai comandar 27 terreiros. Do alto escalão da magia negra. Não aceite desaforo de nenhum homem. Eu dava um salto de 3 metros. E meio de altura. Deus sabia que eu ia me converter. Sim ou não? Sabia ou não sabia? Ele sabia que eu ia contar hoje a vocês. Que eu dava um salto de 3 metros e meio de altura. Sim ou não? Só que ele sabia que vocês não iam acreditar. Aí ele permitiu eu ir numa praia. Chamada Ver o Mar. Perto de uma usina chamada Trapicho. Perto da cidade do Cabo. Lá eu dei um salto de 3 metros e meio de altura. Um pai de santo chamado Pelé bateu a foto. E me deu aquela foto. Eu não sabia para que ia servir. Hoje eu sei. Serve de testemunho. Aqui estou incorporado com o Exum Capapreto e o Exum do Lodo. Dando um salto de 3 metros e meio de altura. Nenhum homem, na sua capacidade humana, ele consegue fazer isso. Isso é a incorporação de um Exum poderoso da magia. Que me dava força e poder sobrenatural. Incorporado com essa entidade. Eu mataria qualquer homem. E qualquer pessoa que me desafiasse. Eu passei a ser temido e conhecido em Pernambuco como o Menininho do Inferno. O pai de santo mais novo do estado de Pernambuco. Comecei a fazer grandes trabalhos. Em 82, eu conheci o doutor Roberto Marinho. O dono da Rede Grupo. A mãe de santo disse para mim. Olha, eu vou te apresentar um homem muito poderoso. E que ele gostar de você, ele vai contratar você para trabalhar para ele. Fiz um ritual para ele e ele gostou. Me contratou para consagrar as suas novelas e as suas minisséries. Eu consagrei a minissérie em 82, sítio do Pica-Pau Amarelo. Passei nesse período, consagrar as novelas. Se, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele não condena o inocente como o culpado. Porém, o culpado, Deus não poupa como o inocente. Se esse copo de água está aqui e é uma ordem que não pode beber a água desse copo. Eu bebo sem saber. Eu sou inocente ou eu sou culpado? É? Por quê? Porque eu não sabia. Mas se é proibido beber essa água, e eu sei. E eu bebo. Eu sou inocente e eu sou culpado. Sou culpado porque fiz sabendo. Vocês vão ficar sabendo de algo aqui, que a partir de hoje vocês não vão ser mais inocentes. A partir de hoje vocês vão ser culpados. Consagrei as novelas para a Rede Globo de televisão. Isso aqui é um papelzinho do pedágio indo para o Rio de Janeiro. Da minha cidade até aqui, tem quase nove pedágio. Eles têm nove papelzinhos desse aqui. Atrás está escrito, criança desaparecida. Essa criança desapareceu. Ela tinha 13 anos de idade. O Fabiano. Ele desapareceu em 96. 13 anos de idade. Será que o Fabiano saberia falar para as autoridades o nome do pai e da mãe? Com 13 anos. Sim ou não? Será que ele sabia dizer o barro e a cidade que ele mora? Sim ou não? Então já era para estar em casa, não era? Por quê? Faz tanto tempo e ninguém encontrou o Fabiano ainda. Eu vou lhe explicar por quê. Aqui tem outro papelzinho. A Tatiana. Ela desapareceu em 92. Ela também tinha 13 anos. E não voltou mais para casa. Aqui tem vários papelzinhos. De pessoas que desapareceram. Que não voltaram mais para casa. Sabe por quê, irmão? Essas pessoas aqui, elas não se perdem. Elas são sequestradas para ser sacrificadas em rituais de magia negra. Eu quero trazer um alerta agora para você que é noveleira. A novela é uma arma poderosa nas mãos de satanás. Uma novela, antes de entrar no ar, é feito um ritual satânico. A novela é oferecida a um caboclo, chamado Caboclo de Orixá. O Caboclo de Orixá, ele pede como sacrifício, seis crianças. Amarra os pés das crianças, os braços. Coloca sobre um altar. Uma mesa que embaixo tem um funil. Pega um punhal de um tranca-rua. E trava o coração da criança. Quando retira esse punhal, tem que apertar para dar pressão para o sangue sair. A criança se bate em cima da mesa até morrer. Quando ele retira o punhal, retira o sangue da criança. Retira a carne dos ossos. Depois pega os ossos, queima como incenso ao caboclo de Orixá. Assim é o processo com seis crianças. A novela é consagrada. Os atores que fazem parte da magia, fazem parte do ritual feito com a vida das crianças. A novela entra no ar. Com um poder terrível. No dia do juízo final, os pais de santos que matam essas crianças, vão pagar pelo sangue inocente dessas crianças. Os atores, as atrizes que tem parte na magia, também vão pagar. Mas você sabe quem são os primeiros, os principais assassinos dessas crianças? Você sabe quem é? Todos aqueles que assistem novela. Você é a primeira pessoa que mata essas crianças. É por causa do seu ibope. É por causa da sua audiência. Que essas crianças aqui, é morta. Você é a pessoa principal, que mata elas. No dia do juízo final, Deus vai cobrar o sangue dessas crianças da sua mão. Vai cobrar de você. Mas pastor, eu não sabia disso não. Então você era inocente. Deus não vai cobrar de você. Você não sabia. Só que a partir de hoje, você está sabendo. A partir de hoje, você não é inocente mais não. Cada novela que você assistir a partir de hoje, coloque no seu caderninho, Matei uma criança. A partir de hoje, você será culpado do sangue inocente dessas crianças. A novela, ela parece, irmão, parece ser uma coisa normal. Se você ver, você vai achar que é normal. Mas eu vou somente dar um exemplo para você ver que não é normal. Nada na televisão prende alguém com uma novela. Nada. Às vezes, nem Deus fala com você. O Espírito Santo dentro de você diz assim, não assista mais novela. Aí você diz, eu só vou assistir essa novela e vou parar. Aí você assiste. Aí passa a cena da outra novela. Aí você continua assistindo a novela. Você fica presa pela novela. Você bosta ao observar, pode pegar a moça mais calminha aqui. Tem moça que é tão calma, né? Que dá até preguiça de conversar com ela. Pega ela, bem calminha, e põe ela para assistir novela. No momento que ela estiver assistindo novela, aí você vai brincando. Vai lá e desliga a televisão. Aí você vai ver ela pegar uma panela de pressão e quebra em duas bandas na sua cabeça. É. É o momento, irmão, que a mulher fica atacada. No momento que ela está assistindo novela, ela não quer barulho nenhum, não. Se uma criança chorar, ela quer que a criança cale-se de qualquer jeito. Ela fica atacada. Terrível. A novela é uma arma de satanás. 60% da mulher que traz o marido é através da novela. A novela é uma força muito poderosa e satânica. O diabo sabe que entre o homem e a mulher, a parte romântica é a mulher. A mulher é romântica. O homem não é não. O homem é bom. Mas romântico ele não é não. Ah, pastor, meu namorado é romântico. Caso com ele. Aí depois que casar, aí você vai ver se é romântico. O homem é conquistador. E pra ele conquistar, ele faz qualquer coisa. Você pode ver que quando está namorado, é assim, agarrado. É grudado na mão. Onde vai é um amor, um chamego. É seguro. Vai pra igreja, agarradinho, não morar, o homem tem que conquistar, né? A moça vai, pisa numa poça de lama. A lama suja o vestido dela. Ele põe a mão no bolso, tira o lenço limpinho e passa na saia dela pra tirar a lama. Coitadinha da minha negra. Pra que foi chover hoje, São Pedro? Aí limpa. A mulher fica toda. Aí vai pra igreja. Aí casa. Depois de nove meses, passa naquela mesma rua. Pisa naquela mesma poça de lama. A mulher com a barrigona e pá. O sujeito já tá lá na frente. Olha pra trás e diz Anda, tataruga. Tu tá cega, é? É. A história muda, minha irmã. Depois que conquista, tem irmã aqui que não sabe nem o que é bombom. Faz muito tempo. Mas quando namorava, ganhava caixinha de bombom. Rosinha. É. Agora parou. Depois que conquistou, acabou-se o negócio. O homem é conquistador, mas romântico não é. Ele é bom pra mulher. Quando o homem ama a mulher, ele faz tudo. Mas não é natureza do homem, não. O homem não é romântico, não. Mas a mulher é. Uma poesia, a mulher fica encantada. Esses camaradas que tem aqui, tem um bem forte. Quando fala, ela chega, chega a se derrete. É, irmão. Porque a mulher é romântica. Ela gosta de palavras bonitas. Mas o homem não é. A novela, irmão, transmite o que não existe. Tem mulher que quando está assistindo novela, que ela vê uma cena romântica, ela vive a cena. Ela está assim, ó. Aí passa a cena romântica, ela... Chega, respira fundo. Está vivendo aquela cena. A novela prende ela. Eu duvido uma noveleira cantar aqui e Deus batizar. Duvido. Eu duvido uma noveleira expulsar demônio. Demônio se manifestar aqui, ela dá uma carreira que é habilidade, pode até aqui, onde não tem. para correr. É, porque ela sabe que ela não tem um são e autoridade de Deus para expulsar o demônio. Mas uma crente fiel que anda de joelho, pode se levantar todos os demônios das trevas que ela expulsa no nome de Jesus. Amado, a novela é uma arma de satanás. Tem muita coisa que eu poderia transmitir para vocês sobre a novela. Como ela faz a mulher trair o marido. A novela faz a mulher trair o marido. Mas o tempo vai... Já é nove... De nove e pouco. Eu estou querendo parar já. Eu comecei, irmão, consagrando novela e ali eu conheci os atores, as atrizes, conheci as pessoas famosas. Eu conheci Renato Aragão, Didi dos Trapalhões. Didi me procurou para fazer um trabalho para ele. Eu fiz o trabalho, ele me pagou. Só que eu fui fazer o agradecimento da oferenda para Emanjar, a rainha do mar, numa praia chamada Boa Viagem, no Recife. Quando eu cheguei na praia Boa Viagem, que eu levei a oferenda de agradecimento a ela, ela se materializou dentro do barco e disse, olha, eu não quero nada do que você me trouxe aí. Eu disse para ela, eu quero que a senhora quer. Ela disse, olha, eu não quero nada disso. Eu quero sangue. Eu falei, de que espécie de animal? Ela disse, eu não quero sangue de animal. Eu quero sangue humano. Mas eu não quero sangue de homem, não. Eu quero sangue de mulher. Eu quero que você vá lá na fora e me traga aqui uma moça de 15 anos de idade. pegue o punhal dos sete facadas. Dê sete facadas nela aqui dentro do mar. Jogue ela dentro do mar que eu vou beber o seu sangue e vou comer sua carne. Eu saí para fora do mar para buscar uma moça de 15 anos. Quando você sai de casa, o diabo está de olho em você. Você vai para o trabalho, ele está de olho em você. Aonde você vai, o diabo está de olho em você. Você sabe por que ele não faz nada com você? Porque quando ele olha para você, tem um anjo com uma espada de fogo olhando para ele. Aí ele não pode fazer nada com você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. É por isso que o diabo não pode pegar você. Porque os anjos de Deus estão do seu lado. Eu fui buscar uma moça de 15 anos. Fiquei na porta de uma escola esperando terminar a aula. Quando terminou, saiu aquela mordidão de jovem. Eu fiquei esperando, mas saíam jovens com características de ter mais idade. Ali eu fiquei esperando quando de repente saiu uma mocinha baixinha. Às vezes é pequenininha, mas é velha que só, né? A minha esposa é desde tamanha, tem 32 anos. Não cresceu, não sei porquê, eu acho que na época não tinha fermento. Aí eu esperei aquela moça sair e quando saiu fui seguindo ela. Ela entrou em uma rua que não tinha muito movimento. Eu encostei o carro rápido, desci e dei uma gravata no pescoço dela. Desmariei ela e joguei dentro do carro. Peguei o livro da escola dela, joguei dentro para não deixar rastro e levei. Levei para a praia Boa Viagem para sacrificar ela. Aquela moça tinha que morrer para Renato Aragão fazer sucesso mais e ganhar mais dinheiro. Quando eu cheguei na praia Boa Viagem aquela moça tornou do desmaio. Vi uma viatura da polícia passando do meu lado quando de repente ela começou a gritar. Eu fiquei com medo da polícia ouvir o barulho e me enquadrar. Eu encostei o carro para desmaiá-la de novo. Mas quando eu encostei o carro aquela moça abriu a porta de trás e correu e eu corri atrás dela. Se aquela moça corresse para o centro do Recife eu não poderia pegar ela porque alguém poderia ajudar. Mas ela correu para a beira da praia e a Praia Boa Viagem é muito larga é bem grande e eu corri atrás dela na praia. Rápido eu alcancei ela. Aquela moça era branca de cor seu olho estava roxo nem tanto chorar. desesperada com medo da morte eu estava com um punhal com sete travão punhal do sete facada. Corri e alcancei ela rápido. Ela chorando desesperada eu disse para ela olha se você correr eu vou travar o seu braço e você vai sangrando até lá. É melhor você ir numa boa comigo eu mato você e você nem vai sentir a dor da morte. Aquela moça estava em desespero irmão com medo de perder sua vida seu futuro os seus projetos e o seu sonho. Eu era um instrumento do diabo pra mim matar-se ela não tinha problema nenhum. Mas eu me aproximei pra pegar ela e levar. Ela chorando desesperada olhando pra mim com medo da morte querendo um socorro eu me aproximei dela quando eu me aproximei ela deu um passo pra trás levantou a mão eu pensei que ela ia tentar se defender lutar comigo. eu digo eu dou um soco na testa dela e dirmaio me aproximei mais perto e fui dar um soco nela. Aquela moça levantou a mão e deu um grito disse Satanás pelo poder do nome de Jesus eu te repreendo agora. Naquele momento surgiu uma luz forte daquela moça me canteou derrubou-me no chão através do Exu e o Caboclo que estava comigo eu caí no chão na hora que eu caí no chão aquela moça estava toda vermelha brilhando se aproximou de mim e disse moço eu tenho dono e o meu dono é criador do céu e criador da terra só quem tem dono é que levante a mão e dê glória a ele nessa noite aleluia naquela hora o meu corpo paralisou e eu não consegui me levantar aquela moça foi embora quando eu me levantei aquela moça não estava mais ali mas quando eu entrei dentro do carro encontrei o livro da escola dela e ali tinha nome e endereço dela eu disse ela deve ser uma mãe de santo mas eu vou matar ela no ritual chamei os pais de santo forte para fazer o ritual comigo fizemos o trabalho eu mandei o Exu do Lodo matar ela o Exu do Lodo não voltou mais para o centro eu fiz outro ritual e mandei o Exu Caveira o Deus da Morte matá-la o Exu Caveira foi e voltou se materializou no centro materializado se apresentou para mim eu disse você matou a moça ele disse não nem matei e nem posso matar eu não posso tocar no fio de cabelo dela eu disse ela é mais graduada do que eu é mãe de santo ela ele disse não eu não posso matar ela porque ela pertence ao Deus Todo-Poderoso você pertence a um Deus que é tremendo e é terrível o diabo não pode tocar na sua vida porque Deus está do seu lado para te dar vitória e te livrar das mãos de Satanás aleluia eu fiquei revoltado com aquilo eu liguei para a mãe menininha do Cantuá na Bahia me explicar com ela e contei a situação para ela ela disse o que a entidade disse para você eu disse ela falou para mim que a moça era crente e não podia matar ela disse mas você ficou oito meses comigo aqui e eu falei para você várias vezes que não pode fazer trabalho contra esses cristãos e eu disse mas qual é o problema eles não é gente não ela disse é gente mas o Deus dele não deixa que a macumba pegue deles macumba não pega na tua vida porque o teu Deus te protege contra ela eu disse agora ela disse olha você lembra que eu falei que você poderia ser um grande baboer ou um grande babalorixá eu digo sim ela disse você quer ser eu disse claro ela disse então para de mexer com os crentes eu disse se eu não parar ela disse você vai morrer eu disse mas quem vai me matar ela disse o Deus dos crentes eu disse mas a senhora disse para mim que os meus guias me protegem de tudo e de todos ela disse mas dele não ele arrebenta com tudo fale para o seu irmão seu Deus arrebenta com teu adversário nessa noite macumbeiro porque o maior é Deus e Deus está contigo para te dar vitória aleluia apresentei irmão vários trabalhos nesse período a mãe de santo disse para mim olha quando alguém falar para você fazer um ritual de morte procure saber quem é a pessoa que vai ser atingida pelo ritual e se for cristão não adianta você fazer eu fiquei nesse naipe fazendo dessa forma uma moça me procurou depois de uns 15 dias e disse fiquei sabendo que o senhor faz trabalho de morte e eu quero matar uma mulher e eu disse o que ela fez para você ela não fez nada para mim só que é ela está com um homem que eu sou apaixonado e eu disse um homem é seu namorado ela disse é meu namorado e é marido dela e eu quero matar ela para ficar com ele eu disse você tem dinheiro ela disse tem quanto você quiser eu pago eu disse então eu quero que você me traga uma foto da moça e eu quero que você procure saber que religião ela é aí ela está bom no outro dia ela trouxe a foto e procurou saber a religião da moça eu disse de que religião uma moça é ela disse não não é nada do que o senhor está pensando não ela nem frequenta centro ela não é mãe de santo nem frequenta centro não ela é uma coitada eu disse eu sei mas eu quero saber de que religião essa coitada é para poder matá-la ela disse olha ela é tão coitada que ela é da igreja dos crentes aí eu disse é então você vai procurar outro macumbeiro para matar ela mas por que eu disse porque essa coitada da igreja dos crentes eu não posso matar o deus dela não deixa as entidades entrar na vida e matar ela você é guardado pelos anjos do senhor deus guarda a tua entrada ele guarda também a tua saída se o diabo pudesse ele tombava teu carro matava você mas ele não pode porque deus é contigo para te dar vitória Deus é o deus que nos protege irmão você pode não ter dinheiro mas você não precisa de guarda costa o leão da tribo de judá está do seu lado para te dar vitória é importante servir a esse deus o deus que salva o deus que cura o deus que batiza e leva para o mais alto céu naquele período eu parei de fazer trabalho contra os crentes eu consagrei a última novela foi a novela Tieta do Agreste consagrando a novela Tieta do Agreste irmão foi descoberto alguns crimes que eu havia cometido as pessoas que trabalhavam para nós trazendo criança também foram presos entregaram o centro e me entregaram a polícia federal veio me prender fui preso não podia ficar no presídio da Libra Bruno era o presídio de segurança máxima do estado de Pernambuco porque a população do estado queria me matar eu fui enviado para o presídio de São Leonardo no estado de Alagoas só que o jornal e a TV do estado falou está vindo para o presídio de São Leonardo o maior comedor de criança do estado de Pernambuco o pai de santo o menininho do inferno macumbeiro terrível fez uma papaganda terrível minha os presos estavam tudo me esperando para me matar esse moço vai ser morto pouco tempo vai ser morto em qualquer prisão aí porque o que falaram dele da morte da criança quando ele cair numa prisão que tiver bandido mesmo os bandidos matam ele e matam também a mulher a população estava revoltada o carro da polícia ficou toda arrebentada de pedra a população jogando para me matar e eu pensando eu tinha na época 20 anos de idade ia fazer 21 eu digo mas afinal do que esse povo o que é que eles querem me matar a revolta da população eu fui para o presídio de segurança máxima lá dentro do presídio eu fiquei em um quarto preso que é o quarto do castigo para depois ser liberado para poder andar dentro do presídio quando me soltaram para poder andar dentro do presídio irmão eu apanhava apanhava muito ali dentro os presos me arrebentavam era chute pancada eles pegavam um espeto que é feito com o cimento da cama embaixo aquelas varas de ferro eles quebram embaixo e fazem um punhal uma certa vez eu estava na fila do almoço uma fila grande um preso chegou do meu lado com um punhal com mais ou menos dois palmos do tamanho do punhal chegou do meu lado e disse macumbeiro quando eu virei ele disse tu agora vai morrer travou minha barriga perto do meu imbigo ele me deu uma punhalada que o punhal se pudesse travar sair do outro lado sairia mas bateu na minha espinha atrás e travou quando ele me furou ele começou a mexer o punhal e disse você vai morrer agora quando ele tirou o punhal de dentro da minha barriga o sangue começou a jorrar eu caí os outros presos começou a bater e me enxutar a minha cabeça os carceleiros demoraram chegar esperando eu morrer mas eu não entendia porque eu não morri irmão chutaram bateram eu era pra morrer mas Deus não veio matar ele veio me libertar e mostrar que ele é o libertador eu não morri por causa da promessa de Deus que é fiel e é verdadeira ali irmão eu levei oito punhalada no período que fiquei no presídio passou-se o tempo eu apanhava todos os dias liguei pra mãe de santo e disse quando é que a senhora vai me tirar daqui ela disse eu não posso tirar você daí você confessou o crime você vai ficar aí já falei com os governadores eu falei com todo mundo não tem jeito mas vamos ter uma reunião agora com os babalorixá e vamos ver o que é que vamos fazer por você teve a reunião os babalorixá disse olha ele mexeu muito com o crente atrapalhou algum centro aqui dispensa ele da magia deixa ele na prisão deixa morrer lá mesmo quando eu liguei pra ela ela disse olha eu tenho uma notícia ruim pra te dar eu disse fale ela disse você foi dispensado da magia você não faz mais parte da magia negra eu disse e agora ela disse agora você se vira eu disse a ela mas a senhora sabe que eu não tenho pai não tenho mãe não tenho ninguém a única pessoa que eu tenho é a senhora a senhora é minha mãe ela disse eu nunca fui tua mãe tu entrou nessa roubada só e é só que tu vai ficar eu era um jovem de 20 anos agora não era mais macumbeiro eu nunca tinha entrado numa escola pra estudar eu não sabia nem assinar meu nome eu só vivia dentro da magia eu nunca tinha brincado com carro não tinha amiguinho nem colega eu vivia preso dentro do centro fazendo magia foi aquilo que eu aprendi ruim mas foi o que me ensinaram ali irmão agora era um jovem de 20 anos preso num presídio onde dois mil presos queriam minha cabeça eu apanhava todos os dias toda quinta-feira era dia de visita todo mundo tinha visita mas eu não depois que eu fui dispensado da magia os demônios os guias me deixaram em paz eu comecei a entender a vida de um ser humano e eu ficava pensando por que eu era diferente de todo mundo todo mundo tem pai tem mãe eu não tinha pai nem tinha mãe nem lembrava deles eu ficava pensando como foi que eu nasci de quem eu nasci eu não tinha lembrança de família nenhuma irmão lá dentro foi momento de sofrimento quinta-feira era a quinta de sofrimento as pessoas que vinham fazer visita chegava e jogava coisa em mim cuspia no meu rosto batia na minha cara os presos colavam em mim e diziam se você mexer com uma visita aqui você morre eu era obrigado a aceitar qualquer tipo de sofrimento todo mundo trocava de roupa para receber visita eu não eu não tinha visita fui emagrecendo muito rápido ficando amarelo e um dos presos que estava na minha cela disse rapaz você está muito estranho está muito amarelo eu estou achando que você está doente eu queria ainda ser alguma coisa eu disse que doente rapaz nada pega em mim eu tenho o corpo fechado ele falou rapaz se o teu corpo é fechado eu acho que já abriu porque tu está muito mago o outro disse esse infeliz deve estar com hágis chegou conversou com o carceleiro e disse só leva esse cara para fazer exame se ele estiver com hágis vai passar para a gente ali me levaram para fazer exame com 15 dias o médico mandou o exame e o carceleiro me chamou quando me chamou eu disse para mim olha pega as tuas coisas que tu vai ser transferido de cela eu disse eu vou para onde? ele disse você vai para a cela que tem que cuidar dos médicos eu disse por que? ele disse porque você está com câncer e vai morrer agora irmão eu tinha perdido minha juventude toda ia perder toda minha vida sem conhecer nada e nem ninguém quando fui transferido de cela fui para uma cela que tinha cuidados médicos tá os carceleiros eram formados em tratamento para tratados cancerosos logo que eu cheguei eu vi logo 3 cancerosos saindo dentro de um saco para ser enterrado como indigente pois não tinha família era enterrado lá detrás do presídio mesmo ali irmão eu comecei a emagrecer muito rápido eu perdi a fome não tinha força para andar não tinha força para comer eu passava a mão na minha cabeça meu cabelo caía eu comecei a perder o cabelo mas um dia eu vi um irmão pregando lá dentro do presídio e eu fiquei pensando será que esse Deus dos crentes existe se ele existe por que ele fez isso comigo eu não tenho pai não tenho mãe não tenho ninguém vivi a minha vida dentro daquele centro não conheço ninguém não tenho ninguém como amigo as pessoas que se aproximam de mim são pessoas que se aproveitam para que eu venha fazer rituais para eles e agora todos me abandonaram aqui dentro dessa prisão já fazia tempo irmão e eu não tinha visita de ninguém estava ali condenado pela sociedade se saísse daquele presídio eu era morto na rua no mesmo instante não tinha ninguém seis horas da tarde eu recebia uma visita era de um carceleiro que odiava-me ele tirava o soro que me sustentava e dava um soco na minha barriga isso era todo dia de seis horas quando eu via ele eu já fechava os olhos e tremia esperando ele bater em mim comecei a levar uma vida de grande sofrimento lá dentro e dentro de mim eu me interrogava por que eu era assim os outros presos que fez tanta coisa ruim eles tinham família e eu não um dia entrou uma mulher por dentro da cela na prisão quando ela entrou eu olhei pra ela era dia de visita eu vi aquela mulher aparecendo comigo tinha uma característica de rosto igual o meu eu olhei e disse será que essa mulher minha família aí aquela mulher olhou de cama e cama procurando alguém eu disse deve ser parente minha eu fechei os olhos e fiquei esperando aquela mulher chegar na minha cama quando eu abri os olhos ela estava vindo na minha direção me trouxe uma esperança irmão uma alegria tão grande mas quando ela chegou perto que ela falou eu olhei o filho dela estava do meu lado na cama do lado aquela mulher pôs o filho no colo beijou ele estava muito ruim ele abraçou beijou e começou a falar palavras de mãe para aquele filho aquelas palavras me traziam inveja eu comecei a chorar desejo tão grande de ter uma mãe palavras de mãe tão bonita e aquelas palavras tão suave eu fiquei ouvindo ela falando com o filho e me trouxe tanta alegria quando terminou a hora da visita aquela mulher levantou para ir embora eu pensei comigo eu vou tocar na mão dela ela vai falar alguma coisa bonita para mim o canceroso ele não tem força irmão os ossos parecem que quebram parecem tão quebrados mas eu fiz força levantei meu braço quando ela passou eu joguei o braço no braço dela o filho dela tinha dito ela me achou muito novinho e o filho dela disse é um macombedo de Recife quando eu peguei na mão dela aquela senhora de idade cabelinho branco quando eu peguei na mão dela para ouvir uma palavra de uma mãe ela virou-se para mim e deu uma tapa na minha mão e disse macombeiro desgraçado o meu filho está aqui sem dever mas você está aqui porque você deve você tem que morrer e queimar nas profundezas do inferno era uma senhora de idade irmão que saiu palavras tão lindas para um filho e maldição para mim eu chorei e eu entendi que todo mundo me odiava eu queria morrer quando aquele caceleiro veio tirar meu sono e bater em mim eu olhei para ele e disse faça um favor para mim me mate ele disse eu quero matar você os pouquinho você tem que saber o que é castigo eu falei para ele me mate por favor aí ele disse você ainda vai sofrer muito você ainda vai comer o pão que o diabo amassou eu apanhava irmão todos os dias eu olhava as pessoas invejava as suas famílias eu não tinha ninguém era um jovem de 20 anos condenado pela sociedade e condenado para o inferno mas tinha alguém que não tinha se esquecido de mim quando a minha mãe me perdeu ela chegou para minha irmã mais velha e disse vamos fazer uma campanha de oração para o seu irmão voltar passou-se 18 anos minha irmã mais velha chegou para minha mãe e disse mãe se o meu irmão estivesse vivo ele já estaria aqui com 20 anos ele saberia voltar mãe meu irmão com certeza já morreu eu não vou mais orar por ele eu espero que a senhora entenda e eu peço a senhora também que esqueça isso ele morreu mãe o povo já esqueceu a senhora tem que esquecer minha mãe conta que chorou abraçou minha irmã mais velha e disse minha filha Deus Deus vai dar muita saúde a você para você ainda ver seu irmão e abraçar ele e saber que o Deus que faz promessa é fiel com a sua palavra a minha mãe irmão ninguém roubava a sua fé nem a sua esperança as irmãs criticavam ela mas quando ela tinha oportunidade na igreja ela dizia um dia vocês vão ver o meu filho aqui pregando a palavra de Deus eu estava doente irmão morrendo o câncer derrubou todo o meu cabelo a minha pele de cascava ferida no meu corpo não sarava eu estava morrendo um caceleiro um senhor de idade entrou ele olhou disse você é muito novinho você está sofrendo muito eu vou ajudar você você sente dor no braço direito eu me abrigo aquele homem pensando que ele ia me ajudar eu falei meu braço dói muito ele de o esquerdo eu digo também ele a perna eu digo também dói meu corpo inteiro dói ele disse eu vou ajudar você você não vai sentir mais dor nenhuma e saiu com os três dias que ele me volta ele disse para mim olha eu consegui o remédio para te ajudar ele foi conversar com o diretor e disse diretor aquele moço de recife não tem pai não tem ninguém não consegue ir no banheiro está sofrendo permita dê a ordem para a gente dar nele a injeção da misericórdia era a injeção que mata os cancerosos quando aquele homem entra pela porta era a minha esperança mas quando eu olho na mão dele tinha uma corda era a corda que amarrava o canceroso para ele não reagir e dar a injeção da misericórdia três médicos por trás dele eu começo a chorar tremer porque eu sabia que eu tinha visto eles matarem muitas pessoas lá dentro eu vi que ele ia me matar quando aquele homem chegou perto de mim eu olhei para ele eu disse o senhor falou que ia me ajudar o senhor não vai me ajudar o senhor vai me matar não faça isso comigo não me ajude deixa eu viver eu vou mudar eu vou ser bom para as pessoas as pessoas vão gostar de mim ele disse não tem mais jeito para você o último jeito para você é a morte começou a amarrar meus braços eu olhei para ele irmão dentro dos olhos dele eu falei eu tenho 20 anos deixa eu viver ele disse não tem jeito para você injetou a injeção no meu braço aquela injeção começou a tornar o meu sangue em água eu comecei a sentir uma dor tão forte apareceu para mim o Exum Caveira o Deus da morte ele disse eu vou levar sua alma para mim você vai me conhecer como eu sou de verdade ali irmão eu sabia que eu estava morrendo eu fechei minhas mãos e disse eu não quero morrer eu não vou morrer eu era muito jovem para morrer o carceleiro viu que eu estava demorando ele me deu outra dose eu pedi novamente a ele não faça isso não me mate quando ele deu a outra dose o meu sangue retornou-se em água meu corpo paralisou naquela hora e de repente eu me encontrei de pé quando eu me encontrei de pé o meu corpo estava deitado era o meu espírito que saiu do meu corpo naquela hora irmão eu ouvi um barulho atrás de mim alguém gemia quando eu olhei para trás era um buraco que estava me sugando para dentro eu entendi que eu tinha morrido e o meu espírito ia para o inferno naquela hora aquele buraco sugou meu espírito para dentro eu pensei porque o espírito do homem fica consciente de tudo que ele fez ele fica consciente por isso que a bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão dentro do segor para ser julgado os vivos e os mortos porque o espírito tem consciência para ser condenado quando meu espírito foi sugado para aquele buraco irmão eu caí em desespero e o meu espírito eu falei eu queria uma chance só uma oportunidade mas eu não tinha mais minha chance e a minha oportunidade acabou quando de repente eu sou sugado eu olho para um lado uma escuridão tão grande eu olho do outro eu estou vendo que eu estou indo para o inferno eu paro naquela escuridão eu olho para um lado para o outro não vejo nada nem vejo ninguém eu entendo que ali ainda não era o inferno mas eu estava indo para lá em desespero irmão eu queria uma chance uma oportunidade para ser alguém diferente mas ela tinha se acabado naquela hora foi aonde eu ouvi uma voz bem forte essa voz bradou lá dentro muito forte e essa voz falou Deus ó Deus eu não sei aonde o meu filho está mas vai ao encontro dele Deus traz o meu filho de volta para mim aonde ele estiver trai para os meus braços eu reconheci aquela voz vem na hora a lembrança em mim quando eu tinha seis anos de idade era a voz da minha mãe irmão que não esqueceu de mim que não me abandonou que estava orando sem saber minha existência mas estava clamando pela minha vida e a Bíblia diz que pelo clamor do pobre gemido dos necessitados o Senhor Deus se levanta do trono a Bíblia diz aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá minha mãe estava clamando ao Deus da vida ao Deus de poder ao Deus de glória naquela hora irmão minha mãe gritou novamente e disse Deus traz o meu filho para os meus braços foi quando o meu espírito estava indo em direção ao inferno com certeza apareceu cinco homens que quando ele apareceu aquele lugar tornou-se branco e aquele homem tinha a veste resplandecente e quando eu parei de frente de um deles eu perguntei quem era ele olhou para mim sua boca não batia mas a voz saia ele disse eu sou Deus da tua mãe eu sou o dono da vida eu te ordeno agora Espírito volte para o teu corpo meu espírito voltou para o meu corpo era sete horas da manhã eu pensei que aquilo era um sonho ruim que eu tinha tido mas quando eu abri os olhos eu estava dentro do saco era o saco que enterrava os defuntos com câncer e era enterrado como indigente se eu estava dentro do saco é porque eu já estava sendo condenado morto mas quando o carceleiro veio me pegar que veio verificando os sacos quando ele abriu o meu eu abri os olhos ele olhou e disse olha o jovem aqui o rapaz do número 9 está vivo está não eu dei duas exerções nele o outro carceleiro falou está vivo que ele mexeu ele se aproximou de mim olhou para mim e mexeu comigo e perguntou que eu estava vivo eu fiz assim com a cabeça ele falou o que aconteceu com você eu disse a ele o Deus da minha mãe ele me voltou novamente que a vida nada está perdido não irmão você tem um Deus que é o Deus das coisas impossível não desista do seu sonho não desista não nada está perdido o teu Deus está vivo para te dar vitória Deus de vida está aqui o carceleiro disse deixa ele ele daqui uns dias morre mas foi engano dele irmão eu disse comigo mesmo Deus da minha mãe manda alguém vir aqui que eu quero ser crente na quinta-feira o irmão que entrava evangelizando ele perguntou alguém aqui dentro quer aceitar Jesus eu levantei a mão ele disse moço você quer aceitar Jesus eu disse eu quero eu levantei minha mão ele colocou a mão na minha cabeça e quando ele orou por mim Deus me batizou na hora com o Espírito Santo eu fui curado do câncer irmão com um ano eu me levantei e tornei-me um pregador do evangelho de Cristo passei quatro anos e cernei na prisão quando veio o meu avará de soltura um pastor que fazia evangelização dentro do presídio ele disse você não tem família você não tem pra onde ir você quer ir pra minha casa eu disse eu quero ele disse eu fiz o quartinho lá que eu guardo algumas ferramentas mas eu vou limpar ele e você vai ficar morando lá até você conseguir um emprego ou quem sabe encontrar sua família eu disse pra ele olha pastor contei o que aconteceu comigo eu disse olha eu tenho mãe só que eu não sei o nome dela mas eu sei que ela existe e ali irmão fui pra casa daquele homem quando era dia das mães era dia que eu sofria todo mundo tinha mãe eu não dia dos pais todo mundo tinha pai eu não o pastor me abraçava e dizia eu sou seu pai era um pai mas não era meu pai a maioria dele era uma mãe pra mim mas não era minha mãe eu queria meus pais eu queria minha mãe o pastor disse pra mim ensinou eu a orar e disse pra mim olha eu vou levar você pra um monte para orar e no monte você vai conversar com Deus vai ter um particular maior mas eu fui pro monte mas com curiosidade o povo dizia que no monte as folhas pegavam fogo e eu fui pra ver chegou lá no monte encontrei um irmão pegando um monte de folhas e jogando pra cima e dizendo que o fogo tava pegando eu digo coitado desse irmão orou tanto que endoidou porque aí eu tô vendo folha eu não tô vendo fogo aí eu comecei a observar os irmãos um veio pro meu lado marchando pulando eu digo esse aí virou exército virou polícia agora do exército eu comecei a achar aquilo estranho era muito fogo os irmãos corria pulava gritava sapateava e eu fiquei olhando aquilo ali achando muito interessante mas o que me chamou a atenção foi um rapazinho magrinho ele tava abaçado com uma rocha uma pedra e eu disse mas esse daí deve tá doido arrumou uma namorada agora que é a pedra eu digo deixa ele se levantar que eu vou perguntar o que ele tá fazendo aí era meia noite aquele moço abraçado com uma pedra 5 horas da manhã ele levantou eu disse ô varão como é teu nome ele disse é Tiago eu disse ô Tiago por que tu abraça essa pedra aí ele disse não isso aqui é um costume que eu tenho mas na minha oração tudo que eu peço a Deus abraçado com essa pedra Deus me dá eu digo é verdade Tiago ele disse é Deus me deu um emprego Deus me deu um casamento Deus me deu tudo tudo que eu peço eu disse Tiago eu posso orar nessa pedra ele disse pode eu disse qual o dia que tu não vem ele disse eu só venho na sexta eu digo então tá bom aí eu passei e vim irmão no sábado domingo segunda terça e eu dizia Deus deixa eu ver minha mãe deixa eu abraçar ela deixa eu sentir minha mãe eu quero ver minha mãe Deus eu orava irmão e a minha oração era ver minha mãe desejo desejo do meu coração era minha mãe mas um dia lá no monte Deus usou um garoto em profecia e aquele garoto disse meu filho eu vou fazer uma surpresa você que vai alegrar o seu coração e a sua alma eu não sabia que surpresa era essa o pastor ele tinha uma Kombi e ele tinha uma Brasília aí ele vendeu uma Brasília e foi procurar minha família no Recife mas eu não sabia nome de ninguém ele não encontrou ninguém da minha família quando ele estava para vir embora ele encontrou o pastor Isaac Martim é o pastor presidente do campo de Abreu e Lima da Assembleia de Deus o pastor Isaac disse só vai estar tendo um evento aqui das irmãs é o 25º aniversário do circo de oração vai ter as irmãs de toda a região as dirigentes vai estar aqui traz esse moço de repente acontece um milagre ele sabe pregar o pastor disse não que ele não sabe ler eu não sabia ler irmão nem sabia escrever ele não sabe não mas ele conta algo do testemunho dele que é muito tremendo era algo da oração quando Deus votou meu espírito eu sempre contava na igreja ele disse traz ele que ele vai ter uma participação no congresso o pastor chegou para mim e disse olha se prepare que sábado você vai pregar de um grande congresso em Recife ali eu comecei a orar a jejuar mas naquele período eu discuti e briguei com o filho do pastor ele com ciúme do pastor porque o pastor um dia me levava e eu e ele discutimos saímos na tapa brigamos mesmo tapa lá tapa pra cá e foi uma briga assim rolando no chão aí no final da briga ele chegou comigo e disse olha não quero mais falar com você não lá no nordeste eles ficam de mal chamam de mal põem o dedo assim aí põem o dedo se o outro cortar aí não se fala mais aí me deu o dedo eu cortei aí não se falamos mais só que ele era a pessoa que lia a bíblia pra eu poder pregar eu dependia dele porque ele lia eu gravava na cabeça e pregava aquilo que ele leu só que agora eu tava de mal dele aí quando foi no sábado o pastor disse se prepare que a gente vai sair que daqui pra Recife é 200 quilômetros se prepare pra gente ir ali irmão eu tava de mal dele e eu tinha que ler o versículo pra pregar era o salmo 23 mas eu não sabia ler e eu comecei tentar falar com ele de dia e manhã passava por ele oi ele nem falava comigo aí eu voltava oi ele pique sério molecão novo aí eu lembrei que ele gostava muito de sacolé é um picolézinho que é feito num saco em casa aí eu fui lá comprei cinco sacolé três sacolé de coco que era o mais que ele gostava aí quando eu fui passar perto dele eu opa um sacolézinho aí ele parou eu disse quero eu disse tome ele chupou o sacolé quando terminou eu outro ele opa quando terminou outro aí ele disse você tá querendo alguma coisa eu disse eu quero pedir perdão a você meu irmão você é o irmão que eu conheço choramos junto ele me abraçou eu disse a ele meu irmão você me perdoa ele disse te perdoa eu disse eu tô perdoado do fundo do teu coração ele disse tá eu digo então vamos ler a bíblia pra mim agora aí ele disse você tava com interesse eu digo eu sempre tenho interesse por trás né vamos ler aí ele leu ele disse qual é o tema eu disse é salmo 23 ele rapaz é muito fácil esse versículo aí leu o Senhor é meu pastor o Senhor é meu pastor e nada me faltará eu disse mas se eu ficar nervoso eu posso esquecer porque eu não sabia ler então eu tinha que gravar na cabeça aí o pastor já me mandou se preparar e fomos na Kombi de Maceió pra Recife 200 quilômetros eu fui na Kombi com o pastor citando o versículo pra não esquecer o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará o pastor viu falando sozinho ficou preocupado aí está tudo bem aí que varão eu Senhor é meu pastor e nada me faltará até chegar em Recife cheguei no like uma comissão um psico de oração enorme aquela multidão de irmã tudo vestido de azul e quando eu me aproximei do público eu tinha muito medo de pessoas que andavam com bíblia grande que nem a minha eu não sabia ler eu achava que quem andava com bíblia grande era pregadores então eu ficava com muito medo de pregar perto de alguém que sabia ler e pregava quando da fé eu vi aquela multidão do pastor tudo com aquelas bíblias grandes a minha perna tremeu eu ajoelhei ele para orar e fiquei Senhor é meu pastor e nada me faltará foi a minha oração de meia hora o Senhor é meu pastor e nada me faltará para gravar o versículo aí me levantei e ficava bem embaixo o Senhor é meu pastor e nada me faltará quando de repente uma senhora começou a olhar para mim e ela olhava bem sério para mim e o Senhor é meu pastor e nada me faltará e ela olhando eu digo essa senhora está olhando demais acho que ela está olhando porque eu estou falando aqui abri a mão na frente porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará e aquela mulher olhando eu me levantei fui no banheiro e ela olhava para mim de um jeito eu fiquei olhando e digo se essa mulher fosse novinha ela estava me paquerando mas está muito veinha para estar me paquerando aí fui voltei e ela olhando para mim aí depois irmão fiquei com medo porque lá em Recife a fama de Recife dos profetas é que pregador em pecado não prega lá não as dirigentes de oração se levanta e faz ele descer do púlpito na hora e revela o pecado eu parei eu briguei com o filho do pastor passei a semana de mal dele e agora que eu vim pregar foi o que eu falei eu acho que Deus ainda não me perdoou e está revelando aquela irmã e irmão aí eu fiquei com medo aquela mulher olhando para mim eu tirava o rosto para lá eu digo meu Jesus doite misericórdia eu dizia Deus pop a minha vida hoje não me envergonha aqui não eu morrendo de medo irmão louco para me dar oportunidade eu falar algo rápido e parar quando me deram oportunidade eu peguei e citei o versículo o Senhor é meu pastor e nada me faltará quando eu citei o versículo aquela mulher levantou e deu um estouro bem grande em línguas estranhas quando ela estourou em línguas estranhas eu digo pronto Deus agora revelou foi tudo agora eu estou arrebentado aí comecei logo a gaguejar e aquela mulher se levantou ela era bem branca vermelha levantou e veio na minha direção eu digo Jesus tem misericórdia Senhor não vai me revelar esse negócio aqui não que eu estou arrebentado agora e eu com medo irmão de passar vergonha e envergonhar também o pastor que me levou quando de repente aquela mulher chega perto de mim olha minhas pernas ela estava tremendo ela colocou a mão assim disse moço eu quero fazer uma pergunta e não posso deixar esse trabalho terminar eu quero fazer agora a igreja parou irmão porque aquela mulher era profeta e a igreja sabia que algo de profecia podia sair dela e a igreja parou para ouvir a profecia e eu tremendo de medo daquela mulher ela olhou para mim bem sério e disse moço eu quero fazer uma pergunta a você e eu parei e eu parei eu digo ai Jesus e agora eu digo faça irmã ela disse moço porventura moço porventura você tem um sinal de pelo de carne e nas suas costas eu olhei para ela e disse eu tenho irmã ela disse moço porventura no seu pé esquerdo você tem um sinal de sangue que toma conta da planta do teu pé esquerdo eu disse eu tenho irmã como é que a senhora sabe ela disse moço ela começou a chorar ela disse moço você tem mãe eu disse não tenho irmã ela disse sabe por que eu sei disso moço eu perdi você você é meu filho ontem de madrugada Deus disse minha filha o seu sofrimento acabou amanhã eu trarei o teu filho para os teus braços abaxura abacabantre a sé ela disse Deus trouxe você meu filho eu ainda estranhei irmão ela era branca eu digo mas por que a senhora é branca ela disse você é moreno igual ao seu pai quando você andou para tomar água você anda igual a ele quando você pegou o microfone você fala igual ao seu pai você é o meu filho que estava perdido Jesus lhe trouxe de volta abaxura abacabantre a sé Deus vai trazer irmão de volta o que você perdeu o diabo não pode levar o que é seu não abracei 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 minha mãe ela pegou o microfone e disse igreja esse esse é o meu filho que eu sempre disse a vocês que um dia voltaria para casa minha mãe estava velha mas com força e saúde irmão ela disse meu filho vamos em casa seu pai já faz mais de 20 anos que não fala comigo por sua causa quando eu cheguei na casa da minha mãe ela bateu na porta o meu pai perguntou quem era minha mãe disse nego sou eu meu pai com raiva da minha mãe que ele não se falava ela disse ele disse o que é que você quer nego é que você tem visita era 10 e meia da noite meu pai disse isso não é hora de visita estar na casa dos outros não manda a visita voltar amanhã minha mãe começou a chorar e disse nego essa visita é muito importante abre a porta meu pai ficou preocupado porque minha mãe estava chorando ele abriu a porta irmão quando meu pai abriu a porta eu olhei e eu me vi mais velho meu pai me olhou e me se viu mais novo meu pai começou a chorar e olhou pra minha mãe e disse é ele minha mãe disse é meu pai correu e me abraçou me beijou e disse meu filho minha vida se acabou por sua causa depois que sua mãe perdeu você eu perdi a alegria de viver mas sua mãe dizia para mim todos os dias que você um dia ia voltar meu filho você voltou a chuva que vai arruinar meu pai chorou tanto irmão me abraçou me beijou por várias vezes e disse Deus existe ele é fiel e meu pai disse para o pastor que estava comigo quero aceitar Jesus novamente meu pai voltou para Jesus a minha mãe ligou para a minha irmã mais velha a minha irmã pensou que tinha acontecido alguma coisa com meu pai entrou dentro de casa nas carreiras e disse mãe o que aconteceu aconteceu alguma coisa com meu pai minha mãe disse não é seu pai ali e o que aconteceu minha mãe disse minha filha está vendo aquele moço ali minha irmã disse parece com meu pai é é o irmão que você parou de orar minha irmã começou a chorar e me abraçou e disse meu irmão me perdoe eu parei de orar porque eu pensei que você estava morto mas você está vivo Deus irmão é Deus acredite no que ele prometeu a você se coloque de pé creia no que Deus prometeu ele não falha ele é fiel ele é verdadeiro ele é justo e a promessa dele ela nunca volta vazia eu quero orar com você às vezes você tem alguém da sua família que usa droga às vezes rouba a terra ou às vezes é matador às vezes está até preso é alguém que não vale nada para a sociedade você às vezes até tem vergonha dele e não quer nem falar que ele é parente seu mas você se esquece que ele é alguém você se esquece que ele tem uma alma você se esquece que ele precisa de Jesus querendo você ou não aonde ele for ele vai levar o teu sobrenome porque ele é seu parente faz parte da sua família o sangue dele é o mesmo sangue que corre na sua veia o diabo está escravizando ele e você quer distância dele ele precisa tanto da sua oração ele precisa que você ore por ele eu quero que você saia do seu lugar vem aqui à frente representando alguém da sua família qual diabo tem escravizado o diabo tem feito ele de tapete e ele vive numa vida tão difícil mas ele precisa de Jesus hoje